Este café cheira avelã. Avelã, exatamente. E não se encontra este café nas grandes superfícies. Não há nenhum. Absolutamente não há nenhum. E somos únicos. Qual é bom? Bono, bono. Hum, café. Este lote aqui. Esta? Sim. Posso sentir ele para fumar? Sim, assim não tem muito aroma. Só depois de moído é que tem aroma. Vamos nos conseguindo manter, sem dúvida, mas com alguma dificuldade, nada do que era. Esta é apenas uma das cerca de 50 lojas históricas de Lisboa. Há 79 anos que fornece chás, café e chocolate na Baixa, Chiado. Com mais anos ainda, temos a Pastelaria Versalhes, em plena Avenida da República, que conta já com 93 anos de existência. O que me faz vir aqui e desloque-me expressamente é a qualidade. E toda esta envolvência, esta decoração da pastelaria também? Também. É muito bonita. Sou a favor do comércio nas áreas públicas e não nos centros comerciais. São grandes espaços consumistas, mega lojas e tal, que na minha opinião não deviam surgir em cidades como Lisboa. Mesmo ao lado está uma outra loja centenária, Casa Xangai. Muitas mulheres, 10 presidentes da República Portugueses, foram clientes assíduas deste espaço. Mas para salvar estas lojas históricas e revitalizar o comércio tradicional, o movimento cívico Fórum Cidadania Lisboa criou um círculo das lojas de caráter e tradição, uma plataforma que pretende chamar a atenção para estas casas que são o emblema da cidade. Fazer também um roteiro, visitas guiadas para as casas, mencioná-las nos livros turísticos, alertar os guias turísticos que há estas casas emblemáticas, que elas existem. Uma iniciativa aplaudida pelos comerciantes destas lojas, que são uma referência no comércio da Baixa de Lisboa e não só. Para que também o negócio possa melhorar e para que possam ver a arquitetura e os espaços que são muito grandiosos e bonitos. Estão a dar evidência a um comércio que prova que tem algum valor porque está cá há muitos anos. Lojas históricas que nos últimos anos têm vindo a desaparecer.